Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a coreografia, o comeback controverso do Only One Off Essa coreografia, esse comeback, esse conceito está chacoalhando a Coreia A sociedade conservadora coreana está sem cabelos nesse momento Toda gente ficou careca, sem folículos capilares por causa da afronta desses meninos E a família tradicional coreana está apavorada com eles Chorando sangue no banho A gente vai explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu Explicar o processo criativo, por que essa polêmica está tão gigantesca na internet Mas antes, dá uma focada aqui, já se inscreve nesse canal, comenta e dá like, por favor Sim, engaja esse vídeo, é muito importante para a gente Então, eu já falei no ano de 2019, quando a gente fez um vídeo ao final do ano Mostrando os nossos comebacks preferidos, quais foram as músicas que mais marcaram o nosso ano E a minha música mais ouvida, a música que eu mais amei no ano de 2019 foi Savana do Only One Off Cara, eu vou colocar uma música aqui que a maioria de vocês não deve conhecer Essa foi a minha música mais ouvida de 2019 Que se chama Savana, de um grupo chamado Only One Off Eu não conhecia os meninos assim, tipo, enquanto grupo, de distinguir cada integrante Mas eu já sabia que eles faziam um som muito bom Principalmente por ser um grupo que não está naquele eixo big three, big four ali Se a gente contar com uma big hit, a gente não estava muito sabendo quem eles eram Mas as poucas músicas que eles já tinham produzido ali no ano que eles debutaram Eram músicas que, na minha opinião, na nossa opinião, eram músicas de extrema qualidade Muito bem produzidas Eles sempre fizeram um som meio R&B, synth pop Muito diferente do que a gente estava ouvindo na quarta geração do K-pop Que era uma coisa mais batistaca Essa coisa aí, luz LED, homens poderosos que estão em alta na quarta geração Mas se você não sabe o que eles são, eles são um grupo menos conhecido mesmo Mas a gente vai apresentar eles aqui pra vocês Only One One Off é um grupo masculino sul-coreano formado por sete integrantes É o primeiro boy group da empresa AD Creative E fizeram seu debut com o álbum Don't Point Down Contendo duas faixas de título, Time Leap e Savannah, em 28 de maio de 2019 E o conceito do grupo foi marketeado desde o pré-debuto pra ser uma coisa sexy E a gente sabe que o conceito sexy era muito popular Ali no final da segunda geração, pro início da terceira Foi muito popularizado por AOA, por Missy, por 2PN, Brown Eyed Girls E foi um conceito que veio morrendo ao longo da terceira geração E da quarta, agora a gente não vê acontecendo muito Eu acredito muito porque o K-pop se popularizou tanto Que hoje os fandoms, no geral, são maiores Então tem mais pessoas tóxicas que vão ficar um pouco incomodadas De talvez ver o fave sendo estranhamente sensuais A gente não entende porquê Mas o negócio é que o conceito sexy já não tá mais tão em alta Igual já esteve alguma vez no K-pop, né? Inclusive a empresa sempre marketeou eles como yousexual Que seria ali a mistura entre a delicadeza dos membros e a masculinidade deles E eles sempre trouxeram essa vibe ambígua, a Nath já disse Com aquele sensualidade Mas agora, em libido, o nome da música, inclusive, é libido Fala por si só, né? Fala por si só Nesse, eles trouxeram exatamente todo o conceito de yousexual E eles entregaram pra gente, não só uma música boa da porra, mas uma obra de arte, gente Quando a gente vê o MV, se trata, na nossa opinião, de um conceito muito mais artístico Do que propriamente só sexy Tem uma paleta de cores que varia entre preto e branco E uma coisa mais em tons pastéis Eles estão, tipo, meio que interpretando quase que um filme indie mesmo Os meninos estão não só ali enquanto idols, mas praticamente enquanto atores Tem meio que um underline de história dentro do MV Tem uma coisa do sexo, tem aquela coisa da libido, tem aquela coisa do despertar sexual Mas vai muito além, também tem coisas mix de juventude E a descoberta mesmo do que é ser uma pessoa sexual Na sua juventude, na sua fase adulta, de início de fase adulta e afins A gente achou um conceito muito interessante Inclusive tem dois MVs também Tem aí o Guilty Pleasure Version Que eles mostram bem focado mesmo na performance Nessa coisa mais sensual Roupas pretas, muita luz LED Pra deixar ainda mais intensificada essa coisa que eles quiseram passar Que era a sensualidade E a gente não pode negar que eles trouxeram uma coreografia extremamente diferenciada Um conceito extremamente diferenciado E era isso que a gente tava precisando ver agora Porque eu e a Nath, a gente já teceu várias críticas aqui, inclusive Sobre as coreografias da quarta geração A gente sabe que os trainees, eles têm debutado cada vez mais preparados No seu debut mesmo, a gente tá vendo tanto talento logo de cara Assim, a gente não via isso tanto antes A gente via a evolução do grupo Agora eles já debutam assim, preparadíssimos Prontíssimos Prontíssimos Mas em contrapartida a gente via que as coreografias elas parecem mais do mesmo Sim Muita similaridade A gente viu muita similaridade Coreografias fortes, bem executadas Sim Mas sem muita originalidade Originalidade, exatamente A gente sempre falou muito disso aqui E aí a gente chega e vê a coreografia de Only One Off De Libido E essa coreografia é uma coreografia extremamente diferenciada É uma coreografia que a gente não tava vendo mais no K-pop A gente não via mais esse tipo de coreografia Principalmente em boy groups da quarta geração Então agora a gente ficou, remeteu a gente àquele K-pop antigo Onde cada coreografia era extremamente singular Sim, era aquela coreografia que combinava com aquela música Com aquele conceito E os membros encarnavam aquilo tudo E você via que era completamente diferente Era uma coreografia que cabe, tipo, exclusivamente pra essa música Sim Foi realmente uma obra de arte esse comeback E eles estão se destacando muito pela originalidade Afinal pra gente se destacar a gente precisa ser original de alguma forma Mas a Coreia não tá aceitando muito bem essa performance não Porque a Coreia, como a gente fala, a família tradicional coreana Está um pouco assustada com a sensualidade Eles tão assim, aquela coisa né gente Gay energy, mão aqui, mão ali Eu não acho que eles estão querendo fazer nada Com algum tipo de sexualidade, tipo, formada Eu acho que eles literalmente tão incorporando o que? O ser humano É uma dança totalmente genderless, eu acho, na minha opinião Sem gênero É uma coisa que qualquer um de nós Que somos pessoas assim, que nos identificamos como pessoas sexuais A gente entende Então é uma coisa muito interessante E obviamente a enxurrada de críticas veio Porque é uma dança que tem passos e movimentos explícitos Sim, obviamente E claro, o que a gente achou interessante é que por ser um grupo tecnicamente da quarta geração E rookie, por assim dizer, que não tem tanto tempo de carreira assim Ou tanto nome E vem de uma empresa que não é gigantesca no mercado coreano Os meninos, hora nenhuma, deitaram pras críticas Eles não chegaram aí, desculpa A gente já tá até vendo que agora nesses estantes Eles têm mudado um pouco o direcionamento da coreografia De não ser tão explícito Da mão lá, eles arredam um pouco pra ficar um pouco mais suave Vem pra televisão e tal Mas os meninos foram confrontados com essas perguntas O que vocês estão achando sobre essas críticas Que a sociedade coreana tem que ter sido a vocês E eles chegaram a falar algumas coisas O membro mais velho, KB, disse o seguinte sobre o conceito Esse é um assunto que outros grupos tiveram cuidado de abordar E também é considerado um tabu No entanto, houve muitos artistas no passado E também no presente que transformaram o que é chamado de instinto humano em arte Então no Only One Off nós exaltamos as partes mais básicas dos seres humanos em música E em entrevista ao News One O integrante Love ainda adicionou mais sobre o comeback Eu sabia que teríamos uma reação diferente do normal Mas estou surpreso com o quanto são quentes reações Atuamos de acordo com o tema dos instintos e impulsos humanos E porque transferimos esse contexto para o palco Temos recebido muita atenção Se você conhecer nossa narrativa desde o debut Poderá aproveitá-la de uma forma mais significativa Do que apenas achá-la provocativa E o integrante He também revelou que trabalhou na composição do look pra aquela apresentação Usamos cordas pra enfatizar o tema da música É um acessório que deve despertar sua imaginação Tenho certeza de que muitos fãs ficaram surpresos Mas você poderá desfrutar de uma estética que o Only One Off nunca exibiu antes Existem muitos outros pontos para focar também Então por favor, olhe para as expressões gerais que usamos na música Não apenas para cenas específicas O grupo ainda chegou a revelar que esse seria o álbum mais extintivo deles E que eles queriam mostrar realmente Tipo, todo esse lado da libido do ser humano Em forma de arte Uma coisa que deixou a gente muito feliz Foi ver que os meninos, apesar de rookies e tudo mais Eles estão muito, muito enfranhados no processo criativo Por trás dessa música Por trás desse conceito e por trás desse comeback Muita gente que teceu críticas falando assim Será que é porque, como eles não vão acontecer na Coreia A empresa forçou eles a fazerem um conceito um pouco mais apelativo Para eles tentarem acontecer E não é o caso A gente consegue ver pelo jeito como eles estão falando Que eles estão muito envolvidos no processo criativo Que eles quiseram fazer isso exatamente do jeito que foi É muito bom ver grupos que não tiveram ainda sua ascensão no K-Pop Terem liberdade criativa para fazer o que eles querem fazer E o conceito de falem bem, falem mal, mas falem de mim Tem dado certo, gente Eles finalmente conseguiram pegar o primeiro lugar na carreira deles Eles estão em primeiro lugar na Hunt & Charts Eles já venderam mais de 50 mil cópias O que para um grupo basicamente desconhecido no K-Pop e na Coreia até então É muitos números, gente E isso só está crescendo Eles estão gerando um momento que só cresce E não pare, eles pegaram tipo um nome aí Um momento na comunidade capopera internacional Pouco antes visto para um grupo que já tem aí seus quase 3 anos de debut Então assim, muito louco isso que eles conseguiram fazer A gente acha que foi um comeback super artístico, super diferenciado Super original Original Muito bem pensado, muito bem executado Foi um comeback mais original da quarta geração para um boy group até então Que literalmente assim, pelo menos nessa quarta geração A gente ainda não tinha visto Trouxeram um conceito que a gente já conhecia De uma forma muito, muito, muito artística E não só apenas gratuito Porque são pessoas talentosas e bonitas Que podem fazer e abusar daquele conceito A gente achou que tem muito mais arte Muito mais profundidade do que apenas mão aqui e mão ali, sabe? Sim, e a gente inclusive acha que o conceito sexy Ele é um conceito que sofre muito preconceito E a gente não entende muito por quê Porque quando ele é bem feito e ele é bem executado e elaborado Fica uma coisa tão artística e tão maravilhosa de se ver Que a gente não entende a resistência das pessoas com esse conceito A gente espera que quem sabe o Only One One Of consiga trazer isso um pouco de volta Para a gente não ficar só no mais do mesmo sempre Então é isso, gente Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse comeback Vocês conhecem o Only One One Of? Tem bias, gente Eu acho que essa era É dos meus bias Eu acho que é do Love Do Nine Porque eles ali, na hora que eles estão no meio ali É deles É deles Eles levaram mesmo Então aí, gente Se inscreve no canal E dá um like nesse vídeo Um beijo Anião